Olá, eu me chamo Ana Carolina Figueiredo e a convite do Portal Ibaía vou preparar pra vocês uma canjica. Esse ano teremos o São João do Portal Ibaía com várias receitas, uma melhor do que a outra, e eu quero vocês nessa comigo. Essa canjica é uma receita altamente afetiva. Minha bisavó ensinou pra minha avó, que ensinou pra minha mãe, que já me passou, e eu com todo prazer estou passando pra vocês também. Vou desmistificar a ideia de que canjica é difícil, tá? Não tem nada de difícil, é super fácil, e quero vocês nessa comigo. A gente vai precisar de milho, que eu vou ensinar como a gente vai debulhar. Coco ralado, que a gente vai fazer também o leite de coco do coco. Do coco é ótimo, né? Açúcar, sal, canela em pó e canela em pau, que a gente vai botar tanto na massa da canjica como pra decorar também. Então, dá um play lá na música de São João e vão nessa comigo. Primeiro passo da canjica é limpar o milho. A gente precisa tirar toda a casca, tirar todo o cabelinho. Não pode ter o cabelo porque o cabelo amarga a nossa canjica. Então, limpa ele direitinho. Eu gosto de misturar o milho maduro com o milho verde. O milho maduro tem mais amido, então a gente consegue chegar mais rápido no ponto da canjica. E o milho verde, ele é mais saboroso. Então, mistura milho maduro com milho verde e a gente consegue uma canjica maravilhosa. Pra gente tirar da espiga, com a ajuda de uma faca, essa é... Eu faço assim porque é muito mais fácil, tá, gente? A gente vai, ó... E aqui eu consigo tirar todo o milho. A gente vai tirando e vai reservando em um outro local. Até a gente conseguir a quantidade ideal pra essa canjica, tá bom? Tem gente que faz assim também, ó... Que vai debulhando assim. Acho perigoso cortar a mão, então eu prefiro dessa forma. Então eu vou debulhar o meu milho todo e volto aqui pra mostrar pra vocês. No liquidificador eu já coloquei o coco. Eu não uso o coco de saquinho aqui. É coco mesmo, tá? Eu já compro ele ralado. Mas caso você não queira ter esse trabalho de ralar, é só tirar aquela casca marrom, cortar em quadradinhos, pequenos, e baixe no liquidificador que o efeito é o mesmo. A gente vai acrescentar agora a água quente. A água quente eu acho que ela... A gente consegue extrair mais o leite de coco. Então fica mais fácil pra gente poder extrair o leite de coco do coco. E a gente vai bater com um pouco de água primeiro. Vai ser metade da medida que eu vou colocar na legenda. Porque eu quero extrair o coco grosso. O leite de coco grosso. Depois a gente joga mais água com o bagaço pra tirar aquele leite de coco um pouquinho mais ralo. Já bati o leite de coco no liquidificador. Mais ou menos um minuto batendo. E agora a gente vai peneirar. Eu gosto de apertar assim com a mão. Não tem porque a gente consegue extrair mais leite de coco. O leite já tá saindo aqui, tá vendo? Dessa forma a gente consegue extrair mais leite do coco. E não corre o risco de azedar. Porque como a gente vai ferver a canjica, então não se preocupe com isso não. Então a gente vai apertando assim, ó. Pra sair todinho o leite. Eu já extraí, ó. Quase todo o leite. Aqui já não tem mais nada. Tá, ó. Bem sequinho. Agora a gente vai bater isso aqui novamente pra pegar o leite de coco ralo. Esse aqui é o leite de coco grosso. A gente usa primeiro esse. Caso tenha necessidade, a gente usa o ralo também. Agora eu bati aquela sobra do coco pra fazer o leite de coco ralo. Caso a gente precise. E ó, galera. Esse coco aqui, ó. Ainda tem muito leite de coco. E a gente usa ele pra poder fazer o lele. Que é uma outra receita típica de São João também, tá bom? Então eu vou terminar aqui de tirar todo o leite desse coco. Depois de bater o coco, a gente vai bater o milho. A água do milho é fria mesmo, tá? Então água todinha. Vamos bater esse milho aqui. O processo do milho é igual o do leite de coco. A gente vai, ó, com a mãozinha. Peneirando isso aqui. Depois a gente vai peneirar novamente, tá? Pra nossa canjica ficar bem lisinha. Sem bagaço nenhum de milho. Então, ó. Isso aqui, ó. A gente vai fazer o lele também. A gente não perde nada. Então eu vou peneirar isso aqui e já mostro pra vocês. Agora a gente vai bater novamente isso aqui. Porque tem muito milho ainda pra nossa canjica. Olha em quanto milho que tem ainda. Então a gente faz o mesmo processo com a mão. A gente vai, ó, peneirando isso aqui. Depois que a gente bateu as duas vezes, tirou todo o bagaço, a gente vai pegar e vai peneirar isso aqui novamente. Porque, ó, tá vendo isso aqui no fundo? Isso aqui a gente peneira. E olha como passa bagaço, tá vendo? Isso aqui, ó, eu não quero. Porque eu quero uma canjica bem lisinha. Agora é a hora de malhar o braço. Coloquei já todo o leite. A gente vai colocar metade do leite de coco grosso. Porque eu gosto de colocar o leite de coco aos poucos. Isso vai ajudar a gente a encontrar o ponto da canjica e não tem que tacar limazena nela, tá? Então agora a gente vai colocar açúcar, que é o que muita gente faz aí. Eu não gosto de usar maisena na minha canjica. Sal é a gosto. Então eu indico que a gente coloque e prove o ponto do sal. E canela em pó. A gente vai mexer isso aqui, vai provar, vai ver se tá bom pro seu paladar a quantidade de açúcar e de sal. E vai ligar o fogo. Provei, ajustei um pouquinho de açúcar e agora liguei o fogo. Ih, gente, mexe, viu? Mexe, mexe, mexe. Não para de mexer, porque essa canjica não pode pegar no fogo. Ó, ó que coisa bonita! Que canjica boa! Agora a gente vai, ó, com mais um pouquinho de leite de coco e continua mexendo. Olhem a consistência. A gente colocou todinho o leite grosso e o açúcar todinho também. É importante provar. A gente pode acertar no sabor durante todo o processo de cozimento da canjica. Então aqui, ó, prova. Vê se o seu paladar tá bom de açúcar, tá bom de sal. Se ela estiver muito grossa como estava antes, que eu mostrei pra vocês, ó, coloca um pouco mais de leite, porque isso é muito relativo. Depende demais do amido ou do milho. Então, nesse caso, a gente não vai precisar usar hoje o leite ralo. A gente só usou o leite de coco grosso. Uma outra dica que é fundamental, panela funda, tá, gente? Porque respinga demais, senão vai acabar te queimando. E mexer o tempo todo. Não precisa mexer forte, mas é importante ficar mexendo até ela alcançar o ponto, assim, raspando no fundo da panela pra que não perca o ponto e não grude no fundo. Esse aqui é o ponto, ó. Tá vendo essas bolhas? Isso aqui, ó, mostra que a nossa canjica já tá pronta e a gente vai agora pro pulo do gato. Se você não acompanhou o vídeo até o final, você não vai saber qual é o pulo do gato. O primeiro é esse aqui e o segundo é que eu vou mostrar agora. Segundo pulo do gato é uma colher de sopa de manteiga. Essa manteiga vai dar um brilho na nossa canjica. Olha como é que ela já muda. E vai ajudar também a gente a transferir pra nossa travessa. Então, vamos desligar o fogo e colocar na travessa agora. Agora a gente vai transferir pra travessa e, ó, coloca de vez. Eu gosto de deixar a canela em pau, mas é opcional e a gente vai raspar esse fundo aqui. Não precisa alisar. Derruba de vez pra que ela não fique cheia de onda. Agora a gente, ó, finaliza com a canelinha em pó. Quem não gosta de canela em pó não precisa colocar. Eu gosto de colocar uma canelinha. O fundo ficou perfeito. O milho tá amarelinho. Essa canelinha já ficou show, viu, gente? E vocês não imaginam o cheiro que tá aqui vendo. E eu fiz, ó, umas individuais também pra gente colocar na mesa de café da manhã. Olha como fica lindo. Bota um pouquinho de canelinha. E eu coloco também nessa maior canelinha em pau pra poder enfeitar a nossa canjica. Uma dica. Eu gosto de colocar o canjica rasa, tá? Então pode pegar até um pirex fundo, só que a gente não enche ele todo. Então tá pronta a nossa canjica. E daqui a pouco eu mostro pra vocês o corte, como ficou perfeito. Deixa só ela esfriar. Deixa só ela esfriar. Canjica pronta e no ponto perfeito. Olhem pra essa canjica. Ela está quente, tá? E olha como é que ela já tá soltinha. E, ó, ó o ponto. Não tem mistério nenhum. Vocês já viram que é super fácil. Essa aqui já esfriou. E vou mostrar pra vocês o corte, como ficou perfeito. Ó. Ó isso aqui. Ó isso aqui. Canjica perfeita. Quero todo mundo fazendo, todo mundo curtindo esse São João do Portado Ibaía. Não esqueçam de comentar, curtir, compartilhar e dar um play no Ibaía. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma